Música Fala pessoal da beleza Vão ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bom galerinha, vocês estão vendo que eu não estou no meu centro Pokémon Mas você me pergunta, Wolf, o que você está fazendo aí meu filho? Bom, eu e o Luiz galera resolvemos morar junto aqui na Sé, né? Ó, aqui está escrito, ó, Vila de Uauiz, chora pra nós, chora pra Vila de Uauiz Então a partir de hoje galera, eu e o Luiz vamos morar aqui Fazer nossas coisas, fazer o nosso centro Pokémon, beleza? A gente vai morar junto aqui na Sé a partir de hoje, né? Bom, o Luiz me salvou em relação à comida Ele me deu um pack de pão, velho Nossa, mano, eu juro, a comida é a coisa mais complicada aqui nesse negócio Então deixa eu pegar esses negocinhos aqui, ó Que não está fácil pra ninguém não, beleza Bom, também fiz nove pokebolazinhas E também fiz 14 ultra balls, né? Bom, no dia em episódio a gente pegou o nosso Riolo Então agora é a nossa hora de ir atrás do Larvitar, mano Eu preciso achar esse Larvitar, juro, 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 juro Preciso achar esse Larvitar O que é isso? Ah, peguei um bot slum, né? Muito bom esse ataque Esse ataque é muito bom Se eu não me engano, quem tem esse ataque? Acho que o Kyogre tem esse ataque Que eu já vi, tá ligado? Bom, beleza Não sei pra onde vai ter Larvitar aqui Porque eu estou muito longe do spawn, tá ligado? Mas a gente vai procurando, né? Que isso? Nossa, eu achei que era um Pokémon, velho Nossa, mano, eu achei que você era um Pokémon, cara Mas não, você não é um Pokémon, né? Infelizmente Bom, galerinha, vocês estão apoiando muito a série Vocês curtiram pra caramba o vídeo de ontem com 23 minutos, né? Eu vou tentar fazer vídeos maiores de Pokémon Não garanto, porque, sei lá, cansa também, tá ligado? Ficar falando durante meia hora Mas juro que eu tentarei, beleza? Então se você quer vídeos maiores Já deixa aquele likezão maroto aí embaixo, beleza? Bom, vamos ver se a gente acha algum Pokémon bonitinho Algum Pokémon bom que eu queira pegar, né? O Luiz no episódio dele que eu gravei com ele, galera Vocês vão ter que acompanhar minhas duas visões, velho A minha e a do Luiz Porque a gente vai fazer muita coisa junto, tá ligado? Então acompanha as duas visões, ok? Deixa eu continuar por aqui Uma coisa mais bonitinha, mas eu não quero ele Não quero ele Eu quero achar um Larvitar Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada É pedir muito um Larvitar Eu acho que é, né? Essa chuva tá me irritando, cara Nossa senhora Que chuva irritante Pegar esse negócio aqui Pegar esse negócio aqui Pegar esse aqui também Que é da... Faz a ultra bom, né? Que é importante Beleza Nossa, será que a gente não vai achar nenhum Pokémon Que a gente queira? Oh, tem um centro de Pokémon ali Oh, tem umas casinhas ali Será que é de alguém? Vamos ali ver, vamos ali ver Será que é de alguém? Não sei, não sei, não sei Vamos ali dar uma olhada Espero que tenha alguma coisa Espero que tenha algum Pokémon bacana ali perto Calma, vamos... Ai, eu queria coçar meu braço só Nunca te pedi nada Nunca queria coçar meu braço Olha aqui A tia do Luiz Oi, tia do Luiz Olha a tia do Luiz aqui Que bonitinha a tia do Luiz Beleza Será que é de alguém esse centro de Pokémon? Sai, Voltorb Sai, Voltorb Sai, Voltorb Ai, vai, Amber Não tira vida? Não, não, não Eu não tira... Nossa senhora Ele arrebentou o meu Tord Beleza, sai, sai Sai da luta Sai da luta Um beijo Um abraço Nossa, olha quanta comida, galera Que a gente vai ter agora aqui Boa, velho Nossa, boa Ótimo Ótimo E aí, velho Que que há, vem? Que que há, vem? Tudo bem com você, vem? Tudo bem com você, vem? Beleza Não tem nada aqui Beleza, bom Vou roubar essa comida aqui da vila, né? Já que não é de ninguém É nosso, né? É nosso É nosso Vamos pegar essa comida Porque a comida é o que mais tá em falta aqui, galera Nessa série aqui Beleza Bastante batata Depois a gente cozinha lá na nossa casa, né? Aqui Pega tudo, mano Tudo é importante Tudo é importante Beleza Cenoura Pra gente plantar lá também Pega bastante Cenoura Cenourona Cenourona Aqui, mano Eu já morri de fome mais 90 mil vezes aqui nessa série, velho Meu Deus do céu Beleza Boa Pega, 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 pega Nunca te pedi nada Pega, pega, pega E villagers Quando eu voltar aqui Eu quero tudo isso replantado Tá bom, queridinhos? Então replantem Replantem pra mim Isso Façam bastante comida pra mim Nossa senhora Quanta, velho Meu Deus Ah, aqui tá plantado, né? Aqui também É, aqui tá plantado Eu não vou quebrar aqui Beleza Ai, é de alguém Ai Ai, depois eu venho plantar aqui Em offline eu venho plantar aqui Desculpa, mano Eu não sabia, meu Que era de alguém, mano Mil perdões Sério, mil perdões Eu não sabia, velho Na moral, meu Eu não sabia de quem era, velho Nossa Estou bem triste Não quero pegar um Star Demônio Eu quero pegar um Larvitar Eu quero pegar um Larvitar Eu só nunca te pedi nada Eu só quero um Larvitar, meu Juro Não quero mais nada Só um Larvitar Juro Bom Eu acho que eu vou dar um pequeno corte aqui, galera Vou ver se eu encontro algum Pokémon que eu queira Não sei, tá ligado? Porque eu não Mano, não achei nem um Pokémon que eu goste até agora Um Spinarak Um Starling Era a avaliação do Starling, na verdade Vamos ver se tem algum Pokémon bacana por aqui perto Pokémon Olha, ele é bonita Uh, esse daqui Zangza Vou tentar pegar ele Será que ele é bom? Não sei Eu lembro que no desenho ele era mó bom, tá ligado? No desenho ele era mó bom Nossa Pra quê? Nossa, boa Vai, Torte Vai, Torte Vai, Torte Não Não Vai, Torte Vai, Riolo Ataque rápido Vai Rebenta Nossa, que grosso, velho Que grosso Pra que fazer isso com o meu Pokémon? Sai! Pra que fazer isso com o meu Pokémonzinho, meu? Nossa Ele nunca te fez nada Pra que fazer isso com o meu Pokémonzinho? Nossa Nossa Que grosso Que grosso Que grosso Juro, que grosso Não gostei da sua atitude, queridinha Ratcate Meow É, não Viu nenhum Meu agrado Por enquanto, né? E eu tô sem picareta Então eu tô ferrado Caraca Tem alguém aí? Bom, galera Conseguimos Um Arbiturzinho Um Arbiturzinho Vou jogar Pokébola, vai Vai, Arbitur Tá, entra Nunca te pedi nada Entra Entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Mano, por que que ele é tão complicado de pegar? Pelo amor de Deus Mano, nossa Não errei a Pokébola, velho Vai Eu tenho 12 Pokébolas Mano, se eu não pegar ele Eu desisto da minha vida Mano Mano, por que que você é tão complicado de pegar, velho? Meu Deus do céu, velho Mano Calma Calma, agora vai Mano, eu tô errando as Pokébolas Tô ficando bravo Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Agora vai Vai, agora você entra Vai, vai Vai, entra, filho da mãe Entra, entra Entra, entra, entra Mano Mano, por que que esse filho da mãe é tão complicado de entrar na Pokébola? Por que bola? Meu Deus do céu Você não é lendário não, filho Você não é lendário não, filhão Ah, vai Entra logo Entrou Ah, não entrou, mano Mano, você não é lendário, Larvitar Entra nessa Mano Mano, tem outro aqui que é um anão também Um Larvitar anão Mano, você quebrou minha Mano, eu vou matar esse Larvitar Eu juro por você, velho Vai, vai Ai, meu Deus do céu Larvitar Mano, um dia um jogo vira, Larvitar Um dia um jogo vira Um dia você não quer entrar na Pokébola No outro você implora pra entrar nela Entra nessa Pokébola logo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entra nessa Pokébola Eu nunca te pedi nada, Larvitar Vai Entrou, entrou, entrou Vai, vai, vai Vai assim Mano Mano Vou, 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 vou nessa daqui Sai fora Mano, esse daqui é 27 Nunca que eu vou pegar Se eu não peguei um level 11 Eu vou pegar um 27 assim Meu Deus Larvitar, ó Tô te dando pão Tô te dando pãozinho, ó Pãozinho Ó, tudo, 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 tudo Tudo liberado Vai, entra, vai, ó Ó, tem camarê Tem ar-condicionado Tem tudo Mano Por que que você é tão complicado De entrar na Pokébola? Entra nessa Pokébola? Mano Entra nessa Pokébola, velho Mano Eu não vou gastar as minhas duas últimas Ah, ah Meu Deus do céu, velho Não quer entrar Pelo amor de Deus Nossa senhora Não sei por que, velho Todo Larvitar não entra na porcaria da Pokébola Olha isso Que ódio Mano Eu vou ter que pegar uma Master Ball Pegar esse Larvitar Tô até vendo Tô até vendo Entra nessa Pokébola Entra nessa Pokébola Desisto Eu desisto de viver Juro Ó, tem um Snorlax Oi, Cásio Tudo bem com você? Mano Se o Snorlax entrar E o Larvitar não entrou Eu vou parar de viver Juro Mano Tu não me acabaste de chamar Snorlax, né? Filho da mãe Cásio Por que que é tão complicado Pegar uma coisa, velho? Porque é considerado Semi-lendário E ela é difícil de capturar Nossa, mano Eu gastei todas as minhas Pokébolas nele, velho Eu tenho três E não tenho uma normal, velho Eu vou... Mano Mano Tô ficando com raiva desse Larvitar, caso Ai, ai Tá Deixa eu coisar aqui Aqui tá onde eu e os estamos morando Beleza Tá Então quer dizer que Spawna aqui à noite Hum, beleza Beleza, beleza Vai Reala Mano Agora ele vai chorar pro meu Torch Vai chorar pro meu Torch Que level que você é? Level 11 Level 11 Agora você vem Agora você vem Vai, Torch Ember nele, vai Boa, Torch Vai, rebenta a cara dele, vai Vai, mostra pra ele quem que manda, Torch Vai Ai Não foi tão forte Não foi tão forte Boa Vai Vai, Torch Deixa ele queimado Nunca... Ai, meu Deus Tá, tá com pouca vida Tá com pouca vida É agora É agora Vamos lá, galera Vamos pegar esse... Ai, não sei Esse Larvitar Vai, entra 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 Entrou Entrou, Cássio Entrou, Cássio Entrou, Cássio Entrou, Cássio Entrou, Cássio 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 Entrou Entrou, Cássio Vai que lixar Eu tenho um Larvitar Eu tenho um Larvitar Eu tenho um Larvitar Eu tenho um Snorlax Você tem você mesmo? Eu tenho a mim Sério? Mas você tem um Snorlax? Não Não tem Caraca Conseguimos Mas sabe o que é, cara? Você tem que batalhar com ele, então, velho Eu tava jogando um Pokéball igual um idiota em cima dele, velho Nossa Sim Se tu entras em batalha, ele acaba por ser um pouquinho mais fácil, mas Nossa, ele entrou Pelo amor de Deus Que coisa complicada Eu espero que ele não seja um Anão, velho Não Com o Forte Sanitar Eu acho que não Eu acho que não Eu vou até ver o status dele Cadê? Vai É Sumário, né? É aqui Tá O status, quando ele é ok, ele é normal, não é? Aham Acho que sim Ah, então ele vai ficar normalzinho Acho bom, viu? Viu, 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 viu Mas é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Conseguimos pegar o Larvitar Ainda bem Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat E é isso aí Caso Fala um oi pro Larvitar Mano, vai te lixar, mano Da mãe É isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E tchau